E a bandinha encheu o saco do cara, só pra não perder o costume, né Amanda? Eu lembro, o que eu assisti, eu lembro que você era meio tchongo, assim, você fazia de... Você não entendia, sabe? Era meio ensaboado, meio, sei lá... Fala o que você falou na cara dele, quando ele não tava aqui... Eu falo! Eu achava ele meu mais... Mas, gente, descobriram! Não acredito! E o asilo de ex-BBBs também recebeu a Pink! E a bolsa já chegou procurando o mato pra se coçar! Jaratão, gatão! Gatão, né? Tá querendo! Vai trocar uma Tati pela outra! Olha o sorriso, caralho! Vou tar-se do meu lado, vou dar uma pecharada, né Amanda? Esse menino quando chegou aqui... Vixi, parecia um bezerrão! Parecia um bezerrão! Chegou de blazer vermelho... Era bonita, era bonita! Você lembra que o menino... Opa! Tem as fotos! Agora o menino tá sarado, tá bonito... Tá bonitão, mas isso é que é importante... Mas a Tati também tá muito mais bonita... Do que quando entrou no Big Brother! Porque você é bem gostosona, Tati, não é? Você não sabe que você não provou! Pink também falou de seu aferro com o Samby! O Samby esteve aqui e disse que deu um ensaboado em você! É, deu, deu, deu... Aí a gente faz uns esquemas bons... Mas chegou... Não, tem câmera, foi... O que é isso? Não, não foi ele que me deu um ensaboado, fui eu que deu um ensaboado nele! Você deu uma ensaboada nele? Deu uma buchada nele! É? Deixa eu tentar... Não, não dei não, eu tentei dar... A gente ainda se escondeu por debaixo da mesa pra ver se ele beijava mais colado lá... O povo é tão maldoso que achou que a gente ia fazer alguma coisa debaixo da mesa... E é pequeno mesmo? É muito... E o carioca soltou a lábia na pernambucana! Ele tá querendo! Será que ele gosta? Eu sempre achei você no Big Brother com um foguinho a mais assim... Você é meio taradinha assim mesmo? Eu gosto! Eu não sou! Você partiu pra dentro do japonês, você partiu pra dentro do Jean, você partiu pra dentro de todo mundo assim... É uma mulher pernambucana! Eu acho que você tá me confundindo! Mas vem cá, tá afim hoje de fazer alguma coisa? Você tá de bobeira? Vai tá indo? Claro, claro! Quando a gente sai daqui, você vai lá na ficha e preenche, a sua ficha é 1325! Ah! Quando ela vê meu peitinho peludo, ela vai ficar louca! Eu adoro, meu manhúcio! Meu peitinho não é muito peludo, mas ele é charmoso! Que isso! Meu peitinho peludo! Você vê a língua do dragão de Komodo, você vai se assustar! Poderia te dar um beijo aí? Ficou... Meu peitinho! Meu peitinho! Tira o óculos que eu gosto de olhar no olho! Olha o galo seco aí! Olha os olhos, olha os olhos, olha os olhos da madrugada! Eu adorei o seu olhinho empuxado, não sabia que você tinha essa pele cor de chama, tão maravilhoso! Olha o olho, tudo sujo! Olha o ojê de ramela! Acabou de acordar! E veio se escovar o dente! Eu fiz uma besteira! Aliás, tem uma foto do carioca hoje! Júlio, ele parece! Cabelo comprido, né? Ai, parece um... Um etíope tá melhor que ele, um pão! Será que a cegonha vai visitar a Sabrina? Estou muito preocupado com a Sabrina Sato! Sabrina? Eu não sei se você sabe, mas a Sabrina Sato está com muitos enjôos! Ai, bebê cabeludo e da minha idade! Só se for de espirito santo! O problema é que eu estou aqui... Falou a Madre Teresa, falou! Ontem na reunião, na casa de mim... Você tá namorando o Felipe de Longa? Não, não! Não! É gosto não! E deixa eu falar outra coisa! Ai, gente! Alô, Brasil! Ai, gente! Alô, esse brasileiro! Deixa eu falar uma coisa! E a ex-BBB declarou o seu amor pela banqueira! É verdade? E eu adorei, porque a mangueira é... A mangueira é uma delícia! Desfilar na mangueira é muito bom! O Emílio gosta da mangueira! Adoro! A hora que a mangueira entra... Mas é da mangueira... É da escola de samba que vocês estão falando! Lógico, né? Lógico! A mangueira, o pé de manga! Você gosta de manga? Gosto! A gente dá um saquinho pra você chupar! De manga! Você gosta de uma manga? Eu prefiro os palarangos do que manga! Eu também! Manga fica muito fiado! É, muito aquele caroço fiapinto! Semana em Pânico na Jovem Pan! Semana em Pânico na Jovem Pan! Segunda a sexta pra rede Jovem Pan em todo o Brasil! E você agora tem que aproveitar e tirar a sua... Algo bacana, uma performance em terra, ele do helicóptero e vê se você vai ganhar esse ingresso! O ingresso do show faz uma mágica, faz qualquer coisa! Exatamente! E agora, algo que aconteceu... Aconteceu uma tragédia, né? Foi um acidente que aconteceu com o Rebelde! E muita gente da imprensa tava falando... Pô, eu nunca tinha ouvido falar no Rebelde! E aconteceu! Isso foi mais gente... Parece que tinha mais gente! É, envolvida! Eu não sei, mas na sexta-feira, quando o Rebelde chegou do México, que eles são mexicanos, e fazem uma novela no SBT, na sexta-feira teve uma coletiva de imprensa, o Gluglu foi até lá pra gente conhecer o Rebelde! Então, tudo isso aconteceu antes daquele incidente de ontem à tarde num shopping aqui em São Paulo! O Gluglu esteve lá e agora a gente vai conhecer quem não conhece o Rebelde e vai saber quem são eles! Boa! Então vamos ver essa matéria com o Gluglu e o Rebelde! Olha aí! Olha, gente! Olha! Estamos chegando para mais uma matéria! E hoje, pra você que não conhece, vai conhecer o RBB! Rebelde! O seriado de muito sucesso no SBT! Que sou rebelde! Quando não sigo demais, que sou rebelde! Olha quanta gente veio assistir o RBB! Quanta gente não tem o que fazer! Quem você queria ver aqui? RBD! Ah, Val, pensei que era o Menudo! Amo rebeldes! Amo rebeldes! Rebelde! Larga! Me gravou! Larga! Você tá aqui desde ontem! Desde ontem das nove da noite! Eu tô sentindo pelo cheiro! Você em casa deixaria o seu filho ficar aqui o dia inteiro, debaixo de chuva, esperando pelo Rebelde? Olha a matéria que os caras mandam eu fazer! Você quer entrar pra ver? Eu quero! Vai continuar querendo! Queria dar um beijo na boca do mesmo? Legal! Olha só, olha a bombinha aqui! Tô ficando atosinha! Tô ficando atosinha! Olha aqui, Pedro Escamoso também, vem! Quantos anos você tem? Dezenove! Já aguenta! Olha só, o repórter tá todo animado! Vamos estragar a gravação do UOL, olha aí! Você tá fazendo essa cobertura aqui por quê? Olha, porque o programa me obrigou a vir fazer essa matéria e eu estou aqui! Porque dá audiência e tudo que dá é muito bom! Eu gosto disso aqui, hein? Isso aqui nas costas arranha, gostoso! Você vai entrevistar os rapazes do Rebelde? Já entrevistamos! Ah, você já entrevistou? Furou a fila? Furei! Que legal! Também furo às vezes! Posso furar? Eu não sei o que eu vou perguntar pra eles! Quer inventar uma pergunta pra mim, não? O que eles preparam pro show brasileiro? Se é alguma coisa especial? Playback, né? Lógico! Daqui nós vamos pra coletiva de imprensa e vamos tentar entrevistá-los! Roda! E sou rebelde! Quando não sigo o último... Olha aí, pessoal dos tapetes chegando! Olha que moça bonita, hein? Pra quem gosta! Na semana passada saiu da imprensa mexicana, você estaria grávida! Ok, ok! Bomba! La música é um Eckhart E aí E aí Obrigado.